A metade, ó, a metade da metade de um número é quanto? 100. Então, esse número é... O que é a metade, pessoal? A metade é 1 sobre 2. Então, a metade da, da, é multiplicação, ó, de da dor. A metade da, ó, de da dor. A metade da metade de um número, né, de um número que eu não sei, que eu vou chamar de X, né, a metade da metade de, ó, de um número que eu não sei, que eu chamei de X, é 100, ou seja, é igual a 100. Então, esse número, cara, olha o que eu falei pra vocês lá no início da aula. D da dor multiplicou. Sim ou não? D da dor multiplicou. A metade da metade de um número, que eu não sei, que eu chamei de X, é 100, ou seja, é igual a quanto? 100. Acabou a questão. Vai ficar X sobre 4 igual a 100. Tá dividindo, ó, tia teteca. Vai passar pro outro lado multiplicando. 4 vezes 100 vai dar 400. O inimigo não vai agir aqui. Qual é o nosso gabarito? Letra C. Show, show, show. adeuro. E?